para bater papo com eles tudo bem meu amor não é não há a fita ontem eu tava sem paciência com você depois eu fiquei bem com falei ai tratei comigo que eu falei a hora que você foi falar eu falei mas também não precisa de arte de fundo não sei o que eu falei a gente nossa mas eu nem achei que nervosa aquela amiga a gente está tão em casa aqui eu acho muito louco às vezes a gente se brinca um com o outro aí fica a gente dizendo você maltratou o tutu o tutu se maltratou é muito muito amigo a mesma coisa com a tia e aí tem gente também a gente combina quem fala cada fofoca tá então tem fofoca que o tutu fala mais tem fofoca que eu falo mais que a gente se reveza aí se eu falo mais uma fofoca você não está deixando o tutu falar e vice-versa gente desculpa a gente tem uma missão aqui dada pelo diretor que assim fala tal coisa fala tal coisa a gente se reveza tem que explicar que se não o povo acha que assim não é legal deixar que eu não mas é legal em casa que eu pelo menos sempre fico curiosa pensando assim será que ele falou o que quis o que mandaram e tal mas tem uma coisa também que acontece aqui a intimidade é tão grande que quando um é risco do outro fala nossa amiga mas por que que você tá assim hoje eu nem achei isso o que que aconteceu pra mim tava muito susto por que que tá falando isso é que a gente tá tão acostumada a conversar na estou assim muito boa né é não sabe que a gente começa a fofocar eu preciso mandar desculpas pra minha avó e hoje a dia então o que é que você hoje a dia tá errado vó me perdoa pelo amor de deus ela me mandou um áudio ela tá brava com o que que você fez ali a gente comeu pirão de carne você já comeu pirão de carne e eu falei não me lembro esqueceu o pirão da avó posso mostrar o áudio deve vou dar um play no áudio da minha avó aqui tá eu nunca fiz pirão de lagarto mas eu já fiz pirão a não primeira e desculpa Arthur você é neto de nordestina não pode esquecer como que você não já comeu pirão de carne eu faço sempre aqui só faço carne de panela costela qualquer coisa tem caldo eu faço você come sempre você come de cabrito quando você comer de cabrito é que você não come mais cabrito né porque você esquece do bichinho de estimação mas você já comeu pirão de carne Desculpa, avó. Fez muito bem, viu? Desculpa. Errei, gente. Arthur. Ela já comecei. Arthur. E deve ser o melhor pirão junto com o da Bianca. Imagina, ela ficou feididíssima. Com razão. Desculpa, avó. Minha avó faz pirão de tudo, porque a gente ama pirão mesmo. É o que? A gente ama pirão. E no Nordeste, a gente come muito pirão. Pirão de peixe, pirão de carne, pirão de tudo. De leite, de ovo, ela falou que já comeu. Pirãozinho de ovo? Pirão de ovo é tudo. Já, já. Vou dar tempo que vocês chamarem as vizinhas. Já, já eu tenho uma exclusiva. Olha. Uma famosa grávida. Uma famosa grávida. Dá dica? Não. Tá. Uma famosa sertaneja. Grávida. Do mundo sertanejo. Tá bom. Está grávida. Grávida. E feliz, né? Prenha. Grávida. Buxuda. Mas fala que a posto... Qualquer hora de gente... É, tem que chamar as vizinhas. Vai dar tempo também de você fazer a fofoca. O que você faz agora? Dizem que eu não deixei você falar. Entendeu, Tuto? Vamos falar da Flávia. Flávia Noronha. Que a gente gosta bastante da Dona Flávia. Eu adoro a Flávia Noronha. Menina, ela deu uma entrevista pro portal da telinha. Ela é fofa. E ela contou algumas coisinhas lá. Ela contou algumas coisas. Como, por exemplo, da saída dela. O que ela achou da saída dela. E aí, ela disse o seguinte. O que aconteceu foi o seguinte. Disse Flávia Noronha. Me tiraram do TV Fama. Pediram pra eu gravar uns programas antes de começar o programa novo. Gravei e não me deram a chance de me despedir. Na sexta-feira, me despedi normalmente. Mas o programa já estava gravado. E na segunda-feira, começou o TV Fama. Porque eu decidi sair da Rede TV. Quando saí, eles me deram um programa, o Galera FC. Aliás, foi o meu marido que levou o patrocínio desse programa para a Rede TV. E durante a pandemia, eles me fizeram assinar um documento. Onde falava do meu salário. Que sofreria uma redução por conta da pandemia. Só que eu trabalhei todos os dias. Eu me expus todos os dias. E não deixei de ir à emissora um dia. Enquanto o Nelson Rubens trabalhava de casa. O programa era gravado só na sexta-feira. Mas eu gravava antes. Pedi agora que o meu salário voltasse ao normal. Só que não voltou. E aí, por conta disso, ela decidiu sair da Rede TV. Porque é muito louco. Porque eu sei que esse programa dela de esportes, o Galera FC, que nunca estreou ainda, já tem mesmo o patrocínio vendido. Então é uma questão de entrar no ano. Que coisa, né? Que coisa esquisita. E aí, ela foi perguntada também se ela assistiu já o TV Fama Novo, né? E aí, com relação... Qual deles? Então. Ela falou dos dois. Boa. Ela disse o seguinte. Acompanhei um pouco depois que saí e acho que mudou para pior. É só ver a audiência. A audiência caiu em muito depois da minha saída. Com números que não tem como negar. Mudou. Mudou para pior. Se tivesse mudado para melhor, eu falaria tranquilamente. Acho que o TV Fama tinha que mudar, sim. Mas tem que mudar de coisas há muito tempo. Só que mudanças internas. Foi o que ela disse com relação ao novo TV Fama. Nossa, pegou pesado, hein? Mandou direto. A gente tem que conversar com ela. Falei, vamos chamar ela para dar uma entrevista para o Fofoca aí. É verdade. É. Ela é fofinha. Paulinha Kraut. Fichinho de saco da Paulinha. Paulinha, além daquela outra entrevista que eu te pedi, vamos pedir a Flávia Noronha também. Flávia, está convidada se eu estiver assistindo. É, então. Agora, o TV Fama, na minha cabeça, é assim, aqueles programas que a vida inteira, quando a gente pensar, vai pensar nessa versão. Com ela e com o Nelson Rui. É que eu sou mais gente antiga. Eu lembro, gosto da versão antiga também, que tinha a Monique Evans e o Paulo Bonfá. Porque eu gostava da titia. A Monique Evans foi o marco. A Monique Evans de repórter, era tudo. Eu não lembro dessa versão. Porque estreou a Monique Evans e o Paulo Bonfá na bancada. Era meio telejornal, assim. Aí depois foi a Janaína, que até foi casada com o Otávio Mesquita e a Luísa Mel também foram. É verdade. Com o Paulo Bonfá. Aí depois reformulou, entrou o Nelson Rubens e veio a Flávia Noronha. Eu lembro dos dois. Eu lembro do primeiro, assim, que tinha uma coisa muito legal tudo, porque era muito sem noção para o TV Fama Antigo. Tinha o Wagner Sugamelli, que era repórter, você lembra? Não lembro. Wagner Sugamelli era tudo. Ele revirava o lixo do Chamosa. Eu lembro dele lá de fora da casa do Raul Gil revirando o lixo. Isso é ótimo. Eu lembro do que tinha o lixo do Chamosa. Isso é ótimo. Batendo na porta do Jorge Lafon para ele falar mal do Padre Marcelo. Era muito legal o TV Fama Antigo. Maravilha. Monique Evans na RedeTV, eu lembro só do Noite a Fora. Noite a Fora, que era muito legal também. Noite a Fora. Porque ela falava de Zegso. Era assim que ela falava. Zegso. Zegso. Você não lembra desse programa, né? Mas ela, não. No TV Fama eu tenho bastante recordação dela também. Eu gostava bastante. A grávida vai ficar para daqui a pouco? Daqui a pouco. Quando a Regina voltar, eu conto quem está freia, grávida, buchuda, esperando. Você que sabe. Escolhe aí. Até daqui a pouco. Ai, é tão gostoso agora. Menina, foi um... Todo mundo parou e olhou. Gente, eu sou cardíaco, gente. Me lembrou Raul Gil. Me lembrou muito Raul Gil. Eu não sou, mas acho que agora eu sou cardíaco. Você pulou? Eu não pulo. Eu pulo, eu fiz assim. E até porque a gente estava aqui fofocando. E quando você está lá, a gente fofoca, né? Claro. Nossa. Mas agora está na hora de fofocar. Quem está grávida? Quem está grávida, pelo amor de Deus. Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes e quero ter meu filho no Brasil. Disse. Não. É do Zezé de Camargo, gente. A Graciele está grávida. Olha. É por isso que ele falou que estava feliz naquele vídeo, famigerado e tal. Pode ser. Pode ser. Não? Ele até mandou outra indireta para a Zilu recentemente. Dizendo que fez a escolha certa. Mas está assim. Ao ficar com a Gracie. Com a Gracie. Gracie. A Gracie é a do belo. Ai, é a Gracie do Graciano. A gente já fica agora com o futuro. Essa é a Gracie? É, também é a Gracie. A Gracie. É que tem que ser Graciele e Graciane, entendeu? Duas Gracie. Mas olha, tudo indica, a gente só vai saber a confirmação quando ela mesmo vier, né? Mas as puguinhas estão à solta, contando para todo mundo, que Gracie está assim grávida. Camila, Igor e Vanessa Camargo devem ganhar um irmãozinho muito em breve. A gente sabe que eles estavam fazendo tratamento de fertilização há um tempo. Ela tinha congelado o óvulo, se não me engano. E ele também tinha feito algum tratamento para reverter a vasectomia que tinha feito. Estava rolando uma história dessas. Parece que deu pé. Eles até tinham esperado antes, com a pandemia, mas parece que deu pé, parece que pegou. O negócio pegou, agora vai. Ela está esperando anunciados os próximos dias. Eu estou contando só porque eu soube que não contaram só para mim, tá? Eu soube que já está espalhando que nem rachilhos e pólvora. Então, eu conto antes. Só para a gente saber que soube antes aqui. Então, ainda não é oficial. Ainda não é oficial. Graças, se eu estiver errada, você pode me desconfirmar, mas acredito. Bem próxima. E não foi ninguém dos Camargo, tá? Antes que pensem. Não foi família. É, não. Porque eu falo bem de Vanessa, falo bem de Camila e tal. Depois fica achando que elas... Não, não. Não foi. Não, não. É, pois é, gente. Felicidades para o casal, né? Felicidades para o casal. E supera, gente. Se vier o filho mesmo, agora tem que focar. Precisa ficar falando de Zilu, ficar falando de treta, entendeu? Não, mas pode chamar a família inteira para conhecer o bebê. Tu quer. Tu quer. Crenca, não é, Tutu? Mas pode ser o elo. Tu vai levar o quê? Para o chá de bebê, Zilu? Ah, então eu vou ficar quieto. Tu vai levar o Zilu para o chá de bebê, Tutu? Não vou falar mais nada. Eu vou embora. Sua avó vai te dar outra bronca. Eu vou embora. Quer chamar a Zilu para o pirão? Eu vou embora. Mas vai ter bolo de churros. Ah, mas eu vou hoje. É, olha. Hoje eu vou. Gente, já sai do forno assim. Ana Mimosa. Já sai do forno assim. Olha, eu pensei que era separado. Eu também. Juntava. E duas texturas, estou curioso. Então, churros. Churros. Mas você já vai embora? Já acabou a fofoca? Acabou, menina. É, eu estou até comendo rápido. Eu vou fazer uma loucura. Visei lá nas redes sociais, artur.aikmeda, artur.aikmeda, desculpa a avó mais uma vez. E segue no fofoca aí, arroba fofoca aí tv, desculpa a avó mais uma vez. Tchau, gente. Vai o pirão amanhã, tá? Acho que ela desculpou. Menina, eu vou chegar em casa na cinta, vai ter, ó. Tur, como é que você me fala uma coisa, né? Vai com Deus, até amanhã, até daqui a pouco, meu querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.